Eu sou a Cristina Lima, a gente aqui do Projeto Social Estrela Nova, mais conhecido como Estrela Nova, mas na verdade é Instituto Esportivo Estrela Nova. E agora também a Associação de Surdos do Aterro do Flamengo, que é uma criação do Estrela Nova e é onde a gente trabalha os meninos surdos também aqui no Aterro. Jamais me passou pela cabeça que eu ia chegar onde eu cheguei, conhecer as pessoas que eu conheço no mundo do futebol, seja no masculino, seja no feminino. E assim, é uma alegria muito grande poder estar contribuindo para que essas crianças, esses adultos, possam estar fazendo o que gostam, o que eu também gosto. Domingo é essa alegria aqui. A gente vem com essa... o menos que eu trago é essa bolsa, na verdade. E aí ela vem com colete, vem com bola também. E aí, esse colete a gente tem desde que a gente fundou o projeto. Então a gente tem 12 anos, vai fazer 12 anos agora. E bola a gente ganhou do legado da Copa em 2014. E aí a gente vem, aos dois anos a gente vem remendando ela, botando bola, porque ela vai descolando. É uma bola que descola. E aí ela é muito boa, muito resistente. Mas deu tudo o que tinha que dar, porque foram o quê? Quatro anos sem eu comprar bola. Isso foi muito bom. Mas agora já estamos aqui na busca já de novos materiais, entendeu? E hoje eu sei que o Museu da Pelada traz aí uma surpresa para a gente. Eu estou muito feliz com isso. Já conheço o Sérgio já há algum tempo. Já faz tempo que a gente está para fazer esse encontro. E agora aconteceu. Agora no aterro, Campo 7, para fazer a nossa doação de material esportivo. Hoje, Rafa, meu filho, Phil e Vaz, eles estão acompanhando o projeto desde sempre. E eles sempre ajudam, né? Dessa vez, eles que bancaram esse material que é bola, cone. São três bolas, tem 60 coletes, tem cone. E aí a gente vai entregar para a Cristina Lima, né? Do projeto maravilhoso, Instituto Esportivo Estrela Nova. Tomara que ela goste, né? Cristina! Até que eu vim! Pô, caramba, que coisa maneira, pô! Isso é muito bacana, hein, cara? É muito bacana ver vocês fazendo isso, porque é muito bom. Eu já passei isso há 12 anos, né? Então, aí eu fico assim... E há 12 anos a gente está aqui nesse campo. E com essa galera, assim, sempre... É sempre uma coisa rotativa, vamos dizer assim. É sempre um grupo diferente. Cada ano que muda é um grupo diferente. É onde que fica até quando eles acham que eles se sentem melhor, talvez, ou que eles vão avançar mais. Porque aqui a gente não faz alto rendimento. É um projeto social. É aula no domingo. Não dá para você dizer que você está preparando o teu curso, você precisa dar uma aula. E aí, quando dá... E eu faço todo mundo misturado, né? Então, assim, desde o pequenininho até o adulto, meninas e meninos, todo mundo junto. E agora também surdo, hein? Com aquela galera, toda a galera surdo que a gente tem no projeto agora. E criamos a associação de surdo do Aterro do Flamengo. E tem o negócio do Gabigol, não tem? Tem, tem a mãozinha do Gabigol fazendo gol. Tem a mão do Gabigol lá. Lembra que vocês viram lá no... Logo no início do Flamengo, ele fez um gol e ele dedicou aos surdos, né? Ele falou, gol, ele fez assim, né? Porque isso aqui é a trave e isso aqui é o sinal do gol. Dois ou quatro alunos? Hoje eu tenho 20 alunos surdos. Hoje não ganharam todo mundo, porque eles trabalham, na maioria das vezes, eles trabalham no mercado, no hot food. Então eles trabalham no domínio. Então um do Nigo trabalha, o outro tá folga. Tem um que tá saindo, eles que vêm correndo pra cá, deve tá vindo por aí, porque ele trabalha no hot food. E assim, e aí vem esses meninos que já são homens, que pra mim são meninos e chegam tentando aprender ainda a coordenação motora. E quem ensina, quem se comunica com eles, vocês mesmos que fazem? Quando a coisa aperta, eu vou no celular ou então eu vou no risco mesmo, entendeu? Mas assim, graças a Deus, a gente tem uns três que eles conseguem ouvir um pouco e conseguem falar. Então quando eles estão, aí facilita um pouco a minha vida, porque eu falo e eles vão lá. E junto com a integração deles, junto com os ouvintes, pra mim ficou mais fácil ainda, porque eu coloco sempre os ouvintes pra fazer e eu falo pra eles olharem. Então eles são muito inteligentes nessa parte de pescar rápido. Muitas vezes eles estão fazendo um trabalho melhor do que os ouvintes, que estão ali escutando, que estão ali brigando com eles. E a Ana, a Ana é minha vida? A Ana é uma estrela comigo. Boa, Ana. Parabéns, hein, pelo projeto, muito legal. Aqui são surdos e ouvintes. A gente tem a... O Estrela tem a bandeira da inclusão social, no primeiro, e aonde ela preconiza também o feminino, é um com o projeto que ele é feminino, com a inclusão dos meninos, seja ouvinte ou surdos. E essa história com surdos, ela é muito bacana, porque quando eu... Fazendo a faculdade, quando chegou a matéria de Libra pra mim, e eu sempre quis, assim, sempre quis ter aquela... Sempre tive aquela vontade de fazer alguma coisa pras pessoas especiais. E aí eu tentei fazer, porque eu vi os cegos, né, na faculdade. E aí aquilo, eu falei, não, vou fazer pros cegos. Mas pros cegos requer uma estrutura um pouco totalmente adaptada pra eles. E aí isso realmente é complicado. E aí foi quando veio o Libra na matéria. Aí eu falei, pronto, achei Libra. E aí fui atrás do Ines. No Ines eu achei um professor que me disse onde tinha futebol. Aí eu fui atrás de um amigo que ele tava na época com o feminino, de surdo, e me convidou pra fazer um jogo. Então eu fui no Ines fazer um jogo com eles. Foi daí que começou toda a história. E aí, por aí eu já passei pela seleção brasileira de surdo, masculino. Aí me convidaram pra ficar à frente em 2019, e eu fiquei à frente da seleção brasileira. Bom, time, é. Ó, de futebol, masculino. Eu falei assim, é menino, não? Não, é masculino. Aí eu levou embora. Me convidaram pra já pegar o ponte andando, mas assim, levar um time, entendeu, de surdo pro Chile, pra defender o Mundial. E aí você vai com aqueles surdos que podem pagar. Não é aqueles surdos que a confederação brasileira de surdo apoia e tá ali pra você poder treinar. Então a gente foi, eu fui por 14 atletas, que eu conheci, metade deles eu conheci na viagem. Sem nenhum treino, sem nenhuma preparação, entendeu? Mas foi uma experiência incrível. Foi assim, de tirar o chapéu, de me fazer chegar aqui. O Museu da Pelada é um rolê, né, Sérgio? É um projeto. Que fala sobre futebol, principalmente buscando o pessoal antigo. O pessoal da antiga, o pessoal que joga peladas, sempre dando. E aí ele tem esse projeto que é de doação pra projetos sociais. E aí o nosso hoje foi premiado. Repete pra eles. E aí, ó, nós ganhamos uma bola. Poletes. Vou botar assim que é pra poder. Eu vou botar assim que eu vou botar assim que eu vou botar assim. E aí, ó, nós ganhamos uma bola. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto